Chegando neste ambiente, onde a brisa da açoite, quero dar meu boa noite ao colo do refeito. De uma maneira excelente e com tanta sinergia, que seja uma animadinha, Cristo traz exemplo a quem se torna um templo de árvore do exército. Espingarda no cordel, que por aqui nos recita, trazendo história bonita e cumprindo bem seu papel. Na cidade ou no vergel, ele vai com os seus pés, mostrando santos, laureis, com beleza absoluta, tudo isso sob a batuta do grande Jefson Moisés. É a nossa barba, Leonara, que com tanto conteúdo, aqui hoje fez estudo que a virtude se declara. Para não quebrar a cara da forma que se convém, ela disse aqui, pois tem um microfone novinho, venha pra cá com carinho, que é pro povo livreiro. É que nisso, na semana, eu faço o verso na hora, que o padre não ignora essa força soberana. De maneira cotidiana, a árvore não se afasta, a musa não se desgasta, quem sou eu, não me escondo, simplesmente lhes respondo, eu sou poeta, isso basta.